Olha só como essas coisas não são novas, né? Eu puxei um framework lá da década de 90, essas metodologias que eu falei, todas elas praticamente são da década de 60, 70, 90, né? Então não é que elas são novas, né? A necessidade que se mostra mais urgente agora. E a taxonomia de Bloom também vem lá da década final, da década de 50, né? A primeira versão. O que o Bloom e outros estudiosos fizeram? Eles basicamente classificaram uma gama de objetivos intelectuais, do mais fácil até o mais difícil. Então sobre qualquer tema, tá? Liderança. Eu posso aprender coisas muito simples até coisas muito complexas. Eu posso ir do concreto para o abstrato. Eu posso determinar níveis ou camadas de aprofundamento sobre algo. Então o Bloom, ele categorizou as nossas habilidades cognitivas, as nossas habilidades de pensar em seis categorias. Aquelas mais simples é lembrar e compreender. Mas se a gente vai subir a pirâmide, porque é uma pirâmide, né? A taxonomia de Bloom. Tu desenvolve capacidade de quê? De aplicar informação, conteúdo para resolver problemas, analisar, avaliar e criar. Então no topo tá lá capacidade criativa e capacidade crítica, né? Existem pessoas que, estudiosos da área, que inclusive dizem assim, olha, o criar e o avaliar são equiparados, né? O que que é mais importante? Capacidade de criticidade ou criatividade, né? Então é uma, é algo que se conecta. Então basicamente ele nos ajuda a pensar sobre isso. Então quando eu desenho um curso, um treinamento, e lá nos meus objetivos de aprendizagem eu percebo que tudo tá no índice de análise, por exemplo, eu preciso pelo menos que a maior parte do meu treinamento seja ativa. Tá? Então assim, vou falar um número que é mágico, mas pode não ser. 70% da experiência tem que ser ativa. Agora, é uma coisa muito simples o que eu quero que as pessoas aprendam. compreensão pra mim é o suficiente. Um bom conjunto de videoaulas provavelmente resolve. Então não existe uma mágica, assim, é tu saber usar a taxonomia de Bloom a teu favor e fazer um bom desenho de treinamento a partir disso. Música 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 Música